Bom dia a todos. Eu, como secretária executiva do programa Pátria Voluntária, venho anunciar a parceria que lançamos com a campanha Todos por Todos do Governo Federal e com a Fundação Banco do Brasil. Temos acompanhado diariamente as repercussões do Covid-19 no Brasil e todas as recomendações de contenção da pandemia que foram difundidas pelos órgãos oficiais da saúde e demais autoridades competentes. Entendemos que o momento é de atenção e responsabilidade e pensando no bem-estar de todos, inauguramos hoje a Arrecadação Solidária. O objetivo principal dessa ação é fomentar a prática da solidariedade. Pessoas físicas e jurídicas poderão, por meio de doações, apoiarem entidades sem fins lucrativos da sociedade civil que atuam em prol de serviços voluntários ao próximo. Nossa prioridade será direcionar esforços ao grupo de risco, principalmente os idosos. No entanto, também atenderemos demandas sociais de comunidades que hoje sofrem com efeitos sociais e econômicos da pandemia. Essa arrecadação solidária contará com um canal de doação na plataforma do Pátria Voluntária. Para facilitar, essa doação poderá ser realizada tanto por cartão de crédito quanto por transferência bancária. A operacionalidade dessa conta será conduzida pela Fundação Banco do Brasil e tudo isso será melhor detalhado pelo vice-presidente de agronegócio e governo do Banco do Brasil, que fará uso da palavra em seguida. Mas é importante destacar que trabalharemos com transparência e com prestação de contas à sociedade sobre o uso dos recursos recebidos e toda a movimentação da conta bancária. Na ponta desse projeto, teremos um conselho designado pela Casa Civil, que será constituído por membros de diferentes ministérios. Eles se reunirão para deliberarem sobre as regiões e as causas cadastradas, que receberão recurso. A curadoria do uso do valor repassado para as instituições estará a cargo da Fundação Banco do Brasil. Também lançamos hoje uma oportunidade para que as organizações da sociedade civil abram suas campanhas de doação usando a plataforma do Pátria Voluntária. Basta buscar na internet a nossa página e se cadastrar. Assim, o doador que desejar realizar a sua contribuição diretamente a uma entidade poderá fazê-lo, ajudando aos que trabalham e zelam pelas pessoas mais sensíveis e necessitadas em nosso país. O Pátria Voluntária intensifica nessa crise a sua colaboração social em prol do bem ao próximo e segue firme com o trabalho de agregar voluntários que lutem conosco pelas causas sociais. Nosso desejo é que essa pandemia tenha o fim quanto antes. Por isso, junto a essa campanha, reforçamos nossa solidariedade com todos, trabalhando no combate emergencial à propagação do coronavírus e na melhoria da qualidade de vida da nossa população. Obrigada. Neste momento, ouviremos o vice-presidente de agronegócios e governo do Banco do Brasil, João Pinto Rabelo Júnior. Bom dia a todos. Cumprimento o ministro Braga Neto, a senhora primeira dama Michele Bolsonaro, o representante da Casa Civil, da Pátria Voluntária, Adriana, parabéns pelo trabalho, a imprensa, senhoras e senhores. Inicialmente, saúdo e parabenizo os esforços realizados no âmbito do Pátria Voluntária, que busca incentivar a participação das pessoas e da sociedade em ações em prol da população mais necessitada. Registro aqui o nosso reconhecimento da importância da campanha Todos por Todos, realizada pelo governo federal, para estimular e fortalecer o movimento solidário, que proporcionará serviços à população em um dos momentos mais difíceis da história do nosso país. O site da campanha Todos por Todos já está à disposição e ele é específico para a doação de bens e serviços e está à disposição de todos os brasileiros que quiserem contribuir e é gerido pelo Ministério da Economia com a supervisão também do Pátria Voluntária. O Banco do Brasil tem como propósito cuidar do que é valioso para as pessoas e o bebê, por meio da sua fundação, busca conjugar esforços no interesse coletivo e na promoção da proteção social daqueles que mais precisam. É com o intuito de fortalecer e contribuir na campanha Todos por Todos que o Banco do Brasil, por meio da fundação, assinará o acordo de cooperação que promoverá as ações sociais de combate e mitigação aos efeitos da pandemia. A fundação será o braço operador dessa iniciativa da Pátria Voluntária. Já abrimos conta específica para o COVID-19. Essa que está na tela, que os senhores podem ver, é uma conta aberta no Banco do Brasil, Banco 001, a conta agência 16071, conta corrente 19-019-5. Essa conta já está aberta, como a secretária Adriana antecipou, ela já está pronta para recebimento de transferências e também doações em cartão de crédito. Nos próximos dias, adicionaremos a possibilidade de doação pela transferência de pontos de programas de fidelidade também. A partir das orientações emanadas pelo Conselho de Solidariedade para Combate ao COVID-19, criado por decreto presidencial, ministro, a fundação vai selecionar as entidades sociais que farão, que estão mais aderentes a esse público, ao público que foi estabelecido pelo Conselho. E essas entidades farão chegar os recursos à população em vulnerabilidade social em função da pandemia. A Fundação Banco do Brasil vai contribuir com a sua experiência, a experiência de receber e distribuir esses recursos, vai fazer contratos simplificados, mas com cada uma dessas entidades, e fará a compilação e cuidará também do compliance, da boa aplicação desses recursos à população carente. A prestação de contas estará toda disponível no site da Fundação e no site do site do Pátria Voluntária, para que todos aqueles doadores e todos os brasileiros possam acompanhar aonde estão sendo aplicados os recursos que vão ser doados pelos voluntários. Vamos todos gerar uma grande rede de voluntários com a sociedade e o governo, para juntos elevarmos a solidariedade dos brasileiros em todo o país. Parafraseando Pátria Voluntária, vamos fortalecer a rede de voluntariado para unir quem quer colaborar com quem precisa da colaboração. Muito obrigado. Convidamos neste momento o ministro de Estado, chefe da Casa Civil, Walter Souza Braga Neto, e o presidente da Fundação Banco do Brasil, Asclepius Ramatiz Lopes Soares, a assinarem um acordo de cooperação técnica para viabilizar as diretrizes do poder público com o privado na promoção de ações emergenciais de combate e mitigação dos efeitos da pandemia do coronavírus, Covid-19. As ações estão alinhadas com as políticas públicas no combate ao Covid-19 e aos seus efeitos. Ouviremos agora o ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, Braga Neto. Bom dia a todos. Senhora Michele Bolsonaro, presidente do Conselho de Pátria Voluntária, senhor João Pinto Rabelo Júnior, vice-presidente de agronegócio do Banco do Brasil, senhor Asclepius Ramatiz Soares, presidente da Fundação Banco do Brasil, senhora Adriana Ramos da Silva, secretária executiva do Conselho, senhores profissionais da imprensa, senhores aqui presentes. Eu agradeço a presença de todos, particularmente em virtude deste programa que é tão importante, particularmente para aquelas pessoas mais carentes. O governo federal tem realizado várias ações em diversas áreas para solucionar a crise que vivemos. No campo social, o programa Pátria Voluntária, Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, do governo federal, em parceria com a Fundação Banco do Brasil, lança agora o projeto Arrecadação Solidária para receber doações de empresas e de pessoas físicas que serão destinadas à assistência daqueles que mais sofrem com os efeitos negativos dessa crise. não podemos nos esquecer de que somos um povo criativo, solidário e que não desiste nunca. Estamos certos que superaremos este momento com a união e a participação de todos. O Brasil não pode parar. Eu agradeço a presença de todos novamente. Brasil acima de tudo. Fará uso da palavra a senhora presidente do Conselho Pátria Voluntária, Michele Bolsonaro. Tá escrito. Tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia aos nossos intérpretes de Libras. Estamos vivendo um momento difícil em nosso país. Compreendo o receio e a apreensão a respeito do nosso futuro. Queremos proteger nossos entes queridos e queremos impedir que o vírus faça vítimas em nossas famílias. Saibam que entendo, respeito e compartilho de sua angústia. Hoje, quero falar de união e solidariedade. Diante dessa pandemia, precisamos mais do que nunca de voluntários. Vamos unir a nação em prol dos mais frágeis e vulneráveis. Nossa missão é acolher, ajudar e demonstrar nossa solidariedade, não só durante a crise, mas também fora dela. Para isso, o programa Pátria Voluntária une-se hoje à campanha Todos por Todos e a Fundação Banco do Brasil, com o objetivo de desenvolver ações emergenciais para combater os efeitos negativos do coronavírus no dia a dia dos nossos cidadãos brasileiros. Gostaria de agradecer carinhosamente cada um dos profissionais dos serviços essenciais, especialmente na área de saúde, que vem trabalhando incansavelmente pelo bem-estar de todos durante essa crise. às entidades religiosas, que têm um papel fundamental na sociedade, aos nossos artistas, que se mobilizaram em suas redes sociais, às pessoas de bem, que doaram o seu tempo e ofereceram uma palavra de fé e esperança para a nação. Gostaria de parabenizar o trabalho das ONGs, que estão entregando doações a quem precisa, e também agradecer a todos os ministérios e seus servidores que têm desenvolvido ações concretas para apoiar a nação e seus cidadãos neste momento de crise. Quero fazer menção, um versículo que fala muito ao meu coração em Tiago 2, 17. A fé sem obras, ela é morta. Que neste momento, possamos ter os nossos corações voltados para o bem. Junte-se a nós. Que Deus nos abençoe e proteja o nosso Brasil. Muito obrigada. Está encerrado este evento. Está aí, você acompanhou com a gente uma cerimônia ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Foi o lançamento do projeto Arrecadação Solidária, que foi criado para apoiar iniciativas que ajudem no enfrentamento aos efeitos negativos da pandemia de coronavírus. Continue agora com a programação da TV Brasil e siga bem informado também pelas nossas redes sociais.